A senhora veio vacinar a sua filha aqui no CSU e o que aconteceu? Não tem a vacina. O que a senhora vai fazer? Vou correr atrás em outro posto. Eles falaram em algum lugar? Abuso de pena, dizem que ainda tem. Se lá não tiver é só dia 30. E o que a senhora acha disso? É um absurdo, né? Infelizmente, é um absurdo.